A brincar continuas, tu precisas de cantar cinco Para dizer o que eu digo em duas Quanto a ti garnizem, quanto a ti garnizem Hoje vai ser tua sentença Hoje vai ser tua sentença Ai, a mágoa que me dá Ver-te morrer à nascença És a economia, sobremesa Ou beba calhau e frango A seguir a sobremesa Também dava cinco ou seis Se me rejasses uma francesa Agora tu ao meu volta Agora tu ao meu volta Eu vim dizer a verdade A ganhar ou a perderem Eu estou cá por amizade Deixei-vos estar à vontade Deixei-vos estar à vontade Ao pé de mim, minha gente Ao pé de mim, minha gente Francesas aí não faltam Oh, David, és valente Deves ter educação Esta é para ti, minha gente Deves ter educação Deves ter educação E ainda tens muito que crescer Para chegar à escala Prova, Rosão Cá eres do anfitrião Cá eres do anfitrião Mas és grande no paleio Mas és grande no paleio Mas eu crescia muito mais Tu só metes metro e meio Vou cantando sem receio Vou cantando sem receio É a minha habilidade É a minha habilidade David eu estava a brincar Cada qual diz o que sabe Viva a nossa humildade Viva a nossa humildade Assim já ouvi dizer Já vi muitos entrar a matar E acabaram por morrer O ditado é antigo Foi o que eu aprendi na escola Se não arranjas uma francesa Também pode ser uma espanhola Nasci pra morrer a moa Nasci pra morrer a moa São barrosão a valer São barrosão a valer Eu já os vi gargantudos Acredita e podeis querer E alguns até são bem grandes Sem ganhar e sem perder Chegam lá à beira do casal Chegam lá à beira do casal Com paidados pra bater Tenho que te responder Tenho que te responder Não sei se vai se atingir Não sei se vai se atingir Não sei se vai se atingir Mas nós temos de picar Senão o povo pega a morrer Mandai vir a francisinha Mandai vir a francisinha Para o fim da desgarrada Para o fim da desgarrada Ficais a cantar os dois E para mim espanholada Eu não queria mais nada Eu não queria mais nada O meu pai era de tom dela Queres ficar com a espanholada Mas não sei se tu dás por ela Também sou um homem pequeno Mas já cantaste ao campeão E o ditado é antigo Só se perdas que cai no chão Que quanto maior é o ouro Maior é o trampolhão Vós não mereceis perdão Vós não mereceis perdão Eu nunca vi atrasado Eu nunca vi atrasado Não me puxais para a maldade Porque o casal é casal E hoje eu trouxe a mulher E hoje eu trouxe a mulher Que ela gosta de me ouvir Que ela gosta de me ouvir Sou um homem de respeito E não gosto de fingir Alguém te põe a pedir Alguém te põe a pedir Certas cantigas eu emprego Certas cantigas eu emprego Um homem pode ser casado Mas tenho a sorte de não ser cego Eu também sou casado E eu também sou casado Como os tais vocemesis Como os tais vocemesis Eu casei-me em Portugal E olha junho foi o mês Cantei-me em Portugal Caça o solteiro outra vez E eu canto em português E eu canto em português Cantigas eu desafio Graças a Deus estou solteiro Mas não passo fome nem frio Agora tu, meu gazelas Dissestes que és casado E eu sei que és boa peça E isso vou respeitar Eu sei que és boa peça Mas andás muito com o David Arranjas divórcio depressa Arranjas divórcio depressa